Ah, ah, vai, ah, ah, oi, ah, ah, vai, ah, ah É mulher, só couro, hein, só couro pra gostosa Mais revoltado que nunca, aceita, ai A mãe dela avisou, mas ela não quer escutar Vagabundo vai te machucar, vagabundo vai te machucar Vagabundo vai te machucar, vagabundo vai te machucar Dá uma maconha passar sem vergonha pra toda semana ela poder sentar Vagabundo vai te machucar, vagabundo vai te machucar Vagabundo vai, vagabundo vai, vem, vem Sem mimimi que o bonde quer causar Se entrar na fase, porceta, vai ter que dar Bateria que embraza a dona, ela pode ser de tesão Menor aqui do pole que só fuma no balão Chama essa mina de filha da puta, pra tu ver se ela não tá com tesão Potoc, potoc, poc, poc no bucetão Potoc, potoc, poc no bucetão Caralho, ela tá com tesão Caralho, ela tá com tesão Potoc, potoc, poc, poc no bucetão Potoc, potoc, poc no bucetão Foi lançado o desafio pra mulher ficou de quatro Potoc, ¨ば-se, ó ano de artistas Passa, pa-se, papo-se, pa-se, 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 Potoc, 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 poc no bucetão Ferro, vai piranha? Caralho, vai piranha! Que nós vinha safada? Ou Ju ponte de da vida? Que nós vinha safada? Usa o pó de te engravida Quando anda forte nela ela só quer curtir a vida Ela faz uma sentida pica, uma sentida pica, uma sentida pica Dendo do palha ela via essa barra Fica doitona essa cor é tipo Dá uma maconha passar sem vergonha Pra todos os amigos te tacam peru Dendo do palha ela via essa barra Fica doitona essa cor é tipo Dá uma bolinha passar sem vergonha Pra todos os amigos te tacam peru Tica 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 boom Trava você de cima do peru Tica 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 boom Trava você de cima do peru Joga! Trepando pra sua puta Trepando pra sua puta Trepando pra sua puta Trepando pra sua puta Então vem mulher Fica doitona essa cor é tipo Obrigado.